Quando falamos em equipamentos médicos, falamos também numa bateria específica. Para isso, a KLE Produtos oferece a linha Panasonic de baterias para aparelhos hospitalares. Unindo a qualidade que já conhecemos da Panasonic com o atendimento diferenciado da KLE, apresentamos o modelo. Com as características de 6V e 3,4Ah, essa moderna bateria é selada VRLA, ou seja, é montada com válvulas reguladoras de pressão e são elas as principais responsáveis pela segurança das baterias contra explosões. Entre em contato conosco mandando um e-mail para atendimento.com.br Enviamos para todo o Brasil. Música 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 Música